Saudações pessoal, muito, muito, muito bom dia, estamos aqui na Fernandinho, galera, é a vinheta do canal, no gatão do top speed, mas tá cheio de carro, não vai dar pra dar top speed. Isso aqui é pra enxugar a lente que tá molhada. É, tá ameaçando abrir o tempo já, ó, ficando azul. Vamos reduzir. Estamos com uma Repsol, 100km rodado, primeira vez que a moto tá pegando pista, camarada nosso aí, o Jamil. Gente finíssima, e tá estreando na chuva já, né? Se não é chuva, 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 já tá estreando na garoa. Identificando uma melhor cabine de pedaço. Bom dia, moça. Tudo bom? Tudo bem. Então tá bom. Cobre as duas aqui, por favor. Tá, pode passar. Passa lá. Obrigado, viu? Bom trabalho aí. Vai abrir o tempo ainda. O tempo vai ficar bom. O tempo vai correr o tempo. Ó, não, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.